É uma vergonha que um jornalista que denunciou a falcatrua de um Estado quanto os outros esteja preso, condenado a morrer na cadeia e a gente não fazer nada para libertar. É um negócio maluco. A gente que briga e fala em liberdade de expressão, direito de grito. Ou seja, o cara está preso porque denunciou a falcatrua. E a imprensa não se mexe na defesa desse jornalista. Eu, sinceramente, não consigo entender. Eu até peço perdão porque eu vou... Quando chegar no Brasil, eu vou ligar para o primeiro-ministro porque foi um assunto que eu esqueci de falar com ele. Mas eu acho que é preciso um movimento da imprensa mundial na defesa dele. Não é na defesa dele enquanto pessoa, é na defesa, na liberdade de denunciar. O cara não denunciou nada vulgar. O cara denunciou que um Estado estava vigiando os outros. E isso virou crime contra o jornalista. E a imprensa que defende liberdade de imprensa não faz um movimento para libertar esse cidadão? É triste, mas é verdade. A gente precisa colocar as nossas teorias na prática de vez em quando para que a gente possa poder continuar falando em liberdade de expressão.